Opa, e aí, irmão? Pode falar. Oi, mas desculpa, mas o senhor é seu Geraldo, né? O pai do Oswaldo? Oxi, sou eu mesmo. Mas como é que você sabe onde eu moro? Sabe meu nome? Sabe o nome do meu filho? Como é que é isso? Que palhaça dessa? Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora do jogo do time Que se eu gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito O seu filho me deixou desse jeito E o que ele mais fala é que o senhor é bravo Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Ô seu Geraldo, deixa eu namorar seu filho Oswaldo Vai me perdoando a ousadia Esse menino é um desenho do céu Ô seu Geraldo, deixa eu namorar seu filho Oswaldo Vai me perdoando a ousadia Esse menino é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel